O governo brasileiro autorizou na terça-feira, 28 de agosto, o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Segundo o presidente Michel Temer, a medida é para garantir a segurança tanto dos brasileiros que vivem em Roraima, como também dos venezuelanos que entram no Brasil pelo estado, fugindo da crise no país vizinho. Eu decretei hoje o emprego das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem do estado de Roraima, naturalmente para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos migrantes venezuelanos que fogem de seu país em busca de refúgio no Brasil. Com essa medida, os militares brasileiros terão poder de polícia na região pelo prazo entre 29 de agosto e 12 de setembro. Ao final desse período, será avaliada a continuidade ou não da medida. O efetivo utilizado será aquele que já atua na região. E o perímetro da ação engloba a cidade de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela, e a capital do estado, Boa Vista. Temer endureceu ainda mais o embate diplomático com a Venezuela e criticou o governo do presidente Nicolás Maduro por não cuidar do seu povo e, com isso, criar uma situação que ele classificou como trágica em todo o continente. A onda migratória em Roraima é resultado, devo dizer, das péssimas condições de vida a que está submetido o povo venezuelano. É exatamente isso que cria essa trágica situação que hoje afeta quase toda a América do Sul. Devo dizer, desde logo, que o Brasil respeita a soberania dos estados, das nações. Mas temos que lembrar que só é soberano um país que respeita e cuida do seu povo. Em Boa Vista, ainda vivem nas ruas cerca de 2 mil venezuelanos e outros 6 mil estão em abrigos no estado. A Polícia Federal estima que entraram no país quase 130 mil venezuelanos de 2017 até junho deste ano. Nesse total, cerca de 60% já deixaram o território brasileiro.